Música Sem querer colocar azeitona na empada do Tarzídeo, que eu repito, não votei nele, não sou paulista, porra, né? Mas o que tá sendo feito em São Paulo, ou o que foi feito em São Paulo nos últimos anos, pra que o homicídio caísse tanto, né? Ah, lá, a hegemonia do PCC, pode ser isso? Não sei. Eu acho que isso só não explicaria a redução do homicídio. Eu acho que tem a ver com intervenção policial, tem a ver com ações efetivas da Justiça de São Paulo. Os promotores e juízes de São Paulo aplicam penas maiores que a média nacional. Atenção pra isso, pouca gente fala sobre isso. O sistema carcerário de São Paulo é muito bom, talvez não tão bom quanto o DPEM, mas é um sistema muito bom, muito bem projetado, organizado, com pouquíssimas fugas, com poucas rebeliões, né? É a maior massa carcerária e é o sistema mais experiente, né? Então, por São Paulo... Resultado. É, o São Paulo tem muita experiência, né, cara? Então, naturalmente, vai trazendo mais resultado. E aí, buscar o que tá dando certo, pô. Buscar o que tá dando certo. Cara, e... Fala. Assim, é... Hoje, de novo, eu tenho uma admiração por ele, não escondo. Conheço ele há 20 anos, o delegado Vitor. O Vitor acabou de assumir. O presente que ele já deu aí de boa vinda pro Rio de Janeiro é a prisão do Zinho, junto com a Polícia Federal. A gente já viu isso. Mas, hoje, ele conversou comigo sobre muitas ações inovadoras. Sabe, Metel, tem que inovar o tempo todo. Inovar, 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 inovar. E ele conversou comigo, cara, a gente vai avançar pros limites do Rio de Janeiro, né? É... Meu amigo, eu preciso fazer com que essas armas não cheguem aqui. A PRF já atua, rala a beça. Mas, Glauber, perceba um lance interessante. Toda vez que no Rio de Janeiro tem um grande evento. Jornada Mundial da Adventude, Olimpíada, Copa do Mundo... Agora é o G20. G20, que a PRF recebe reforços. Chega aqui no Rio de Janeiro mais 200 PRFs, 300 PRFs. A PRF recebe também. Meu amigo, na semana seguinte você começa a ver notícia de apreensões na rodovia. Camarada, será que... Será que o efetivo da PRF do Rio de Janeiro é razoável? Porque quando eles aumentam o efetivo, esse número de apreensão dispara. Será que a gente não pode chegar pro Ministério da Justiça? Ministério da Justiça, Rio de Janeiro, em função das peculiaridades, tem que ser prioridade. Concorda ou não? Você tá me dando vários elementos, cara. Um, você acabou de falar, que é... É pra você que foi sobre o meu atenção aí, meia-noite. Isso quer dizer que, porra, tá tarde, né? Merda. Vamos continuar, vamos continuar com o papo, tá bom? Saudar a nossa audiência. Estamos com 5.400 pessoas ainda. Meia-noite, cara. Então... Pelo amor de Deus, cara. É difícil liberar vocês, o cárcere hoje vai durar um pouco mais. Vai estudar pra concurso, avisa pra esse pessoal estudar. Final de ano, a partir do dia 2 de janeiro, 10 horas, Estratégia Concurso, tá aqui, ó. PRF, PR... Corujinha, né? Estratégia Concurso. Isso. PRF, PF, PM de São Paulo também tem concurso. Pô. E Carioca pode fazer o concurso pra Depende de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Aí, ó. Bota aqui, ó. Estratégia de concurso. É isso aí. Olha só. Você me deu vários elementos, cara, em cima desse ponto. Quando tu fala de, pô, máfias agindo dentro do Brasil. Aqui tem máfia italiana, aqui tem cartel de não sei o quê. Tudo agindo aqui dentro. O que nós vamos ter? Resultado disso. Uma logística pra droga muito maior. O Brasil é hub pra Europa. Então, a droga vem pra cá e vai pra Europa. No tráfego internacional. Somos o segundo consumidor de cocaína do mundo. Segundo... Então, vamos lá. Temos fronteira com os dois maiores produtores de cocaína do mundo. Então, nós estamos permitindo esses caras atuarem dentro do Brasil. Primeiro ponto. Nós temos São Paulo. Outro elemento que tu me deu. São Paulo, o número é baixo. Lá tem a hegemonia do PCC. Porra. O PCC faz negócio com esses caras. Então, o PCC prefere fazer negócio com esses caras. Exportar internacionalmente. Espalhar a droga pelo Brasil do que ficar, porra, matando os outros. Chamando a atenção da polícia. Também pode ser uma explicação pra São Paulo. O Rio de Janeiro já é diferente. O Comando Vermelho é carioca. Carioca, porra, merdeiro. A própria origem do Comando Vermelho é diferente da origem do PCC. Os caras gostam dessa guerra e tudo isso. Irmão, se o Rio de Janeiro tivesse só uma facção, teria mais segurança? Padrão São Paulo? Mas existiriam as brigas internas das facções também. Você sabe disso. Elas provocam homicídios também. Em São Paulo eu não tenho porquê. Eu não tô defendendo, tá? Sim, sim, sim. Pelo amor de Deus, não tô fazendo lobby pra Comando Vermelho. Tô comparando com o que se tem. Sim. Mas teriam as brigas internas também, viu? Teriam... E por que São Paulo não tem a briga interna? Cara, não tinha que ter nenhuma, porra. Mas nós estamos numa realidade... É. Que os caras estão jogando, meu irmão. Cargas e cargas de cocaína e de tudo aqui dentro. E num estado fraco. Com segurança fraca. Com justiça, porra, criminal fraca. Com tudo isso fraco. E São Paulo tem mérito? A polícia tem mérito? O Glauber, eu não sabia disso, a minha ignorância. Rio de Janeiro tem um batalhão de polícia rodoviária estadual, que é o BPRV. E eu fui em São Paulo há meses e fui conhecer um batalhão da polícia rodoviária de São Paulo, Batista. Eles têm lá um comando de policiamento rodoviário, né? Eles possuem cinco batalhões e vão ter, acho que vão ter o sexto batalhão de polícia rodoviária. Ou seja, existe um comando de policiamento rodoviário. E eu tive com o comandante de um dos batalhões. E ele apresentou pra gente, Batista, os dados de apreensão de armas, cocaína e maconha... Na via. Na via. Camarada, os caras seguram maconha, cocaína e arma pra cacete. Vocês entendem por que o trânsito é importante? Cláudio B, os caras investiram pra maconha e a cocaína e arma não chegarem na grande São Paulo, em Ribeirão Preto, em Campinas. O cara monta um cordão de segurança. Evidente que eles têm uma malha rodoviária estadual gigantesca lá, com rodovias excepcionais. Mas a quantidade... E eu voltei pro Rio pensando assim, calma aí. E aí eu voltei pro Rio pensando, calma aí, então quer dizer que pra cada 3, 4 policiais que eu coloco na rodovia, eu deixo de precisar de 15 policiais na capital. Olha que pensamento estratégico, Batista. E você sabe que o policial rodoviário lá é muito valorizado, né, cara? Os caras são valorizados, né? Eles usam até uma farda diferente, um cap diferenciado, um bota até hoje, sabe? Quantas reuniões entre governantes acontecem durante o ano? Por exemplo, o governador do Rio, com o governador do Paraná, com o governador de São Paulo. Gente... O Tarcísio montou um colégio... O governador do Espírito Santo... Aqui, meu parceiro, vamos fazer uma operação... Tu citou Goiás, o Goiás tem um COD. Tem. Comando de operação de... De divisas. Comando de divisa, pô. A tua divisa, você não cuida, você não bota a polícia rodoviária, governador. Liga lá pro cara do Paraná, pro cara de São Paulo. É, não é simples, né? Não é simples, né? Mas não é simples... Alguém tem que fazer, e o cara que foi eleito pra estar lá é o governador. Não tô fazendo crítica a ele. Não. Assim, até... Também estamos no nosso direito de criticar, mas... Goiás tem um COD. Se Goiás pode ter, por que o Rio de Janeiro não pode ter? Tem que dar condições. Quem tem a economia maior? Rio de Janeiro ou Goiás? Não, com certeza é o Rio de Janeiro. Pô, gente. Segunda maior economia do país. Quando um colega nosso, Caveira, comandou a barreira fiscal, o Edson, ele... E um dia, ele parou todos os caminhões que passavam na Dutra. Eu não sei se eram 7 mil caminhões, sabe? E a barreira fiscal, ela não tem... Ela não é policial, tá? Ela é uma barreira fiscal. Mas gerou algum tipo de ciúme na época da Polícia Rodoviária Federal. Porque, afinal de contas, é uma BR. É a BR-101, né? Que é a Rio-São Paulo. É a Dutra, né? B-101, não. Então, é... Qual é a BR-LE? A Dutra? Qual é a... É 101, a Dutra. Então, assim... Se a PRF não faz, ou ela não tem efetivo, razoável, eu, governador do estado do Rio de Janeiro, eu vou fazer, meu irmão. Porque o Rio de Janeiro tem uma facilidade que São Paulo não tem. São Paulo tem 14 entradas em São Paulo, o estado de São Paulo. O Rio de Janeiro tem, efetivamente, 3 entradas. Isso que eu ia falar. Cara, é muito mais fácil, tá? Sendo que, pouco provável do... Já aconteceu. A PRF já fez belas prisões ali na Rio-Santos, tá? Mas é pouco... Já prendeu fuzil na Rio-Santos e tal. Mas o normal é... É Dutra, tá? Estão corrigindo a gente aqui. Eu, no caso, que te cantei 101, estão falando que é 116. 116, pô. 116, 116. 101 é Rio-Santos, pô. Tá certíssimo. Quem é esse cara aí atento aí? Vários. Abrem, vai. Vários, vários. Vários, vários. Marcos, Adam, Samuel... Fui induzido ao erro pelo... Fala Glauber. Fala Glauber. Fala Glauber falou errado. O cara passou em 44 concursos em... Porra, aí, não sabe essa porra de BR. É porque eu não fiz concurso para a PRF. A Washington Lewis é 0,40, né? Quando você sai para a gente de fora. Isso aí. Então é isso aí. Parabéns, viu? O usuário do Fala Glauber aí atento. Então, mas aí só tem três o Rio de Janeiro. É um modal muito menor. Sim, mas com a PRF, com aquela fragilidade de recurso. E você sabe que eu sou um baita de um puxa-saco da PRF. Eu gosto dos caras pra cacete. Se eu fosse hoje, novinho, fazer prova pra polícia, eu ia fazer pra PRF. Porque eu gosto do modelo de polícia única, de entrada única, né? De polícia extensiva. Eu gosto dessa porra. Eu vejo aquela série da televisão aí, os caras da PRF na fronteira. Ponta por anjo. Os caras pegam cocaína dentro do pneu, aquela porra toda. Pra tu ver o resultado que dá, né? A PRF é uma polícia fácil de mensurar o seu resultado. Vocês provam, a PRF não passou, né, cara? Tu passou, fala a verdade. Fiz, fiz. E aí? Fiz uma vez só. Eu nunca gostei muito dessa pegada ostensiva na rua, não. É mesmo, é? É. É bacana pra cacete. Hoje, mas hoje, cara, a minha visão é outra, né? Eu nunca gostei.